Música Mano, cara, esse jogo aqui Eu acho que é legal começar no No Fair Play Porque se a gente jogar um muito foda e depois jogar um meio bunda A gente vai desanimar, tá ligado? Pera aí, que eu adorei a linguagem Não, pera aí Você gostou disso aqui? A o quê? A língua, portugésio, mano O que é isso aqui? Aonde, cara? Tá portugésio? Vai no Opções, no No Fair Play Eu tô, cadê portugésio? Portugésio? Portugésio, é verdade Tá portugésio o negócio, mano Portugésio Treino é treino, jogo é jogo Roupa, deixa eu mudar minha roupa Nossa, velho Ele vai jogar isso aqui, mano Eu acho que deixar o gráfico no máximo isso aqui Tanto faz, né, mano Roupa Meu Deus, tá Eu botei em 4K aqui Pra garantir Tá B, é, nossa Que, que, que quer dizer isso? Por que que Cara, por que meu braço é tão comprido, mano? Meu braço na vida real é assim Eu nunca percebi Agora eu não sei Algo eu sei pensar Nossa, eu não consigo entender O que, o que, o que O que eu clicar nas coisas Muda tanto É? Cara, bom Eu entrei aqui O que que faz? Treino Eu nunca joguei E aí, eu clico treino Ninguém, ninguém nunca jogou aqui Eu acho Ah, é Porque eu tava pra invitar Não, mano Portugese Jogo Eu vou criar um server Eu vou criar um server, tá? Nossa, eu tô muito lindo O nome do server vai ser Amigos, tá? Tá, então é jogo É, iniciar alojamento Esse menu já quase Eu escrevi amigos Pra quem tem cinecose Já sai daqui, né? Amigos Nossa senhora Esse menu, mano Sei lá, mano Tô aparecendo o cara Daquele Não conseguiu Eu criei o Amigos da Onça Eu criei o Amigos da Onça Como é que eu chamo vocês? Não, peraí Não, vamos ver se dá pra Só join Ah, juntar essa partida No Alan, mano É, vê se dá aí Dá, dá, dá Pela, pela Steam Pela Steam? Mas É, aí, ó É, como que é? 2x2? Oi? É 2x2? O que que é carregar? Eu tô carrego Acho que é 2x2 Ah, é 2x2 É vermelho ou azul? Vamos ver Não tem como ser aleatório? Tem, ó Equipas aleatórias Deixa eu clicar aí Ah, você botou equipas aleatórias? É Não? Ah, então Clica na equipas aleatórias Ah, tá ativado Calma, esse jogo Ele joga no mouse Ou não tem controle? Ah, a gente vai ver A gente vai vendo Conforme anda Tá E aí, só dá gol? Tá liberado? Vamos Ah, vocês têm que ficar pronto Ah, é que eu não tô Agora foi, foi Nossa, esse menu Eu acho que é um dos melhores menus É uma das piores Mano O cara escolheu a pior fonte que existe E botou no jogo Olha, e são as piores escolhas de cor também, velho Olha o carrega Ah, o carregaguei Agora tem Tá longo Ai, mano Tá, e aí? Eita Calma lá Vamos primeiro Vamos ver É, não Ah, ó Vou pra trás Calma Como é que pega a bola? Ah, ó Clica Clica Você empurra E soca Nossa, agora eu tento a cara Dá pra chutar também Botão direito Calma lá Calma Calma Como que chuta? Botão direito Chuta, gente Botão direito Chuta Cruza, Luiz Cruza Calma, como é que... Quem que é meu time? É o Felp? Nossa, eu nem gasguei, mano Cara, o cara fala pra esperar pra gente achar os controles Como é que dá carrinho? Que isso, cara O cara já chutou Como que dá carrinho? Eu vou chutar a cabeça do Kiko aqui, do Chaves Vem aqui Sou eu? Esse é o Kiko do Chaves? É você que vai chutar pelas Não, não Eles vão fazer gol, cara Vem gol, irmão Como é que dá pra fazer gol contra? Vem aqui, porra Vem aqui, porra Vem aqui, porra Vem aqui, porra Vai Não Vai, vai Vai Boa, boa, boa Boala É isso Eu sou careca Dá pra comemorar? Mas como que dá Ó, tô fazendo um negócio aqui Deve ter mais botão nisso aqui Deve ter mais botão F, F, H É, melhor Deixa eu ver F? Eu vou ver aqui Controlos Ó Out é o modo de controle da bola Rato do meio Menu booster Que que é rato do meio Conversar, Clint Menu de gesto Ah, drible à esquerda Dribble à direita Ataque C Ah, carrinho Ué A bola entrou Calma Que que Ih, ganhamos Ganhamos, ganhamos Pera, era até dois Não é possível Ai, caralho Ganhamos, ganhamos Caralho, derramou Derramou, derramou ele Derramou o Alan O que é, mano? O que eu tô fazendo? Calma aí, calma aí Eu vou ver os botões, mano Vem aí, vem aí Vem aí, me conta Como é que... Clinch, R Espaço Botão direito Vem aqui, cara Ô, Luiz Para de fazer gol, gente Que roupa é essa? Vem aqui, Cap Me solta, cara Me solta Colocando a pica Vamos jogar sério Que o jogo é mó sério Vem zoando aí O tempo todo zoando No jogo Vou chutar Vou defender aqui Opa Vai defender Porra nenhuma Vem aqui Eles vão fazer, Eiffel Calma Como é que dá Carinho? Como que você dá Carinho? É assim, é assim Não me chuta, cara Não Não, não, não Ele vai fazer Ele... Caralho, o cara Deu uma cavadinha, mano Pelo amor de Deus Eu salvei um gol no outro Você fica aí Ficando na parede Desculpa, mano Desculpa Desculpa Eu tava tentando Segurar ele Eu vou parar Peraí, eu vou jogar sério O C da carrinho, então C da carrinho Calma, o gol é nó Tá 3x2 pra gente Não acabou, não Não, não acabou Cadê a bola? A bola! Que isso? Eu preciso aumentar A sense desse mouse, mano Demora 3 horas Pra virar Não, calma, calma Vou aumentar a sense desse mouse Não, não, não Não, não Não, não Calma aí, calma aí Membre A plus 25, sabe? Que isso? Não, agora sim Minha câmera do mouse Tá muito ruim Isso aí é sacanagem Toma, então Na porra! O que é isso? Pega! Deixa eu abaixar o jogo Pelo amor de Deus, Alan Pega! O boneco dele é igualzinho a ele, cara Passa até outra aqui, ó Cara, tomara a b... Agora vai, agora vai Eu vou pro gol, hein, Phelps Eu vou pro gol Que os caras vão tentar chutar direto, mano Vai que eu vou quebrar ele Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Olha lá, capi Olha lá, capi Eu vou deixar você Como é que pula pra eu defender, mano? É espaço Ué, só pular ele já levanta as mãos? Mano, eu chutei Vai, vai, vai Vai, Phelps Eu tô segurando aqui Vai, Phelps Vai, Phelps Mano, vai Você errou o cara Cadê? Cadê? Eu chutei Vai, Alan Vai, vai me chutar Pera, pera O cara me deu um... O cara me deu um... O cara me deu um golpe de Karatê aqui, mano Super poder Porque o cara ativou o super poder Eu tô fedendo Eu tô fedendo Como é que ativa o super poder, mano? É a emoção do meio do mouse Vai, se arrasta Toma, vai, Luizão Que isso? Eita porra Aqui é gol Ai, minha perna Não Vai, Phelps Tira Tira a bola Tira a bola Jutei, jutei Boa, boa Mano, isso aqui é igual ao Out League Ai, Phelps Ai Mano, fez barulho de osso quebrando Vai, sim Que errei Vai, oi Vai lá, Phelps Vamos Você viu, parecia mesmo Como é que faz comemoração, é G? É, clica, clica, clica Clica onde? Clica o mouse informal Ah, não vi Clica onde? Eu tô usando controle agora, mano É um pouco menos horrível, mas é ruim Ah, o botão do meio do mouse Aqui é gol, você tá ligado, né? É gol, é Ai Mano Vem aqui O que é isso? Eu tô violenta, cara Eu continuo isso O cara chutou minha cabeça no chão, velho Calma, calma Vem aqui, mano Para com essa porra, mano Parou, cara Vai essa porra, mano O cara tá muito revoltado aqui Vai, Phelps Vai, Phelps Me solta Sai 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 Isso Isso Oh, caralho Não Ai, atolei Meu Deus do céu Caralho, chutei para lá, mano Vai, Luiz Vai, Luiz Vai, eu derrubo eles Vai, vai, vai Tá lá, defende Vai, Luiz Caralho Pera Pera, pera, pera Para a gente Relaxa, relaxa Tomou Relaxa 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 Ei, 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 ei Ai, caralho Ai, caralho Vai, Luiz Vai, Luiz Vai, Luiz Toma Calma, calma Vai, vai, vai Relaxa, relaxa Vé, Phelps, confia Você confia Vai que é sua Toma Boa Mano, isso aí não tá valendo essa partida, hein O cara fez pênalti ali três vezes, velho Eu virei super sardinho, velho Ai, me solta Ai, ai Ai, ai Como que empurra, como que empurra É o botão clique do mouse, não é? Ah, o clique? Acho que é, mano E aí, acabou? Não, não Não, tá no jogo ainda Ah, tem nove segundos Vocês têm nove segundos pra fazer três gols Vamos, Luizão Vai, vai, Cap, vai, Cap Ai Ai, mano Ai, mano, na moral Cara, é só esses botões Super Mario Vou mudar de mapa, hein Vou mudar de mapa Vou botar um campinho, hein Um campinho mesmo Oh, legal Forte, forte É, tá aleatório, né Tá equipes desequilibradas Não, isso aí não tá marcado Não tá marcado Não sei também o que isso quer dizer Ninguém nunca jogou Coloca equipes equilibradas ali Já tá Não, ali é desequilibradas Então vai ficar ruim Vai ficar ruim Porque As pessoas jogam Fifa, né Não, vai desequilibrar Não, mas assim vai ser três contra um Não vai ser três contra um Tá louco? Eu acho que sim Vamos ver Tá bom, então Não, sei Cara, calma Vocês botaram três contra um Por que vocês mudaram de time? Não, mas tá aleatório Tá aleatório Ele vai aleatorizar quando entrar É, então Não sei Não, agora tem três Pronto Eu acho que é no começo Ele vai aleatorizar É, eu não entendi Tá equipe aleatória Mas Não, mas eu acho que entra Mas vai deixar desequilibrada a equipe? Não tá desequilibrada Agora tá equilibrada Tá marcado Agora não tá Agora não tá, é Ele mudou a aleatorizou ou não? Eu não entendi Não, eu acho que quando entra É quando entra Aquele aleatorizou É, é, é É, é Ah Ah Ah, eu e o Cap Cara, esse campeão é gigante, mano Nossa Senhora Ala, passa a bola Ai, ele quebrou minha perna, Cap Não, não, não Defende, Cap Mano, esse campeão é muito grande, Cap Eu acho que não é bom pra nós, não, mano Eu acho que não é bom pra nós, não, mano Tem primeira pessoa, what the fuck Como assim? Eu acho que é a rodinha, não? Tem pra cima no D-pad aqui, mo Ai, meu Deus do céu Primeira pessoa não dá, não, mano Cap Vai, Luiz É com você, eu fico aqui atrás Nossa, olha isso, olha isso Nossa Quebrou meu joelho Eu juro, eu ouvi Que isso? Ai, cara, agora ferrou Agora ferrou Não Oita porra Não Vai, Cap Boa, Cap Eu faço, eu faço Eu faço, eu faço Nice, vamos, vamos, vamos Esse campeão é muito grande Quem pegou, ganhou É muito grande pra duplas É, aqui, ó Ó a garça, ó a garça Aqui, ó a garça Foda-se Não dá, mano, não dá não Não dá não É, esse campeão é grande Tem que pegar o menor depois Não sabia que ele era grande, mano Mas cinco minutos nesse aqui Vai, vamos lá Cap, Cap Toquei pra você Tocou Cara, perfeito, hein Boa demais Toquei pra você Tá Calma, tô chegando no gol Calma, calma, relaxa Tá, calma, calma Ele jogou pra torcida Jogou pra torcida Se sai a bola Nada Foda-se, não sai a bola Vai, vai Vai que eu seguro ele aqui Vai, vai Vai Olha esse drible Oh, oh Sai Sai Tô indo embora Sai Ai, caralho Vai Vai Ai, ele quebrou minha pedra Pega 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 Vai Vai, vai, vai Chuta, chuta Não tá saindo o chute Porra Não Nice O chute não sai, mano Ô Luiz, por que você toma carrinho meu, mano? É culpa disso, velho Foi mal, velho Eu vou sair de perto da sua frente Ah, calma Você que ficou na frente, mano Tem energia Out, eu apertei O out tá com o out apertado, ó Quando eu desaperto ele some a barrinha ali Sei lá o que é que significa Não Não Por que você significa o out? Aqui, aqui, eu aqui, ó Olha eu aqui Ai, caralho Ai, não Boa bola, vai Nossa Você zonou a bola? Cap, onde você tá? Cap, eu vou tocar pra você Vou tocar pra você Vou tocar pra você Faz, faz Calma, calma Faz, faz Eu não consigo chocar, hein Faz Não Ai Ai Ah 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 Cruza Vai, cruza Não consigo, cara Vai É isso, é isso Jogou Ele quebrou minha perna Jogou Jogou Ele quebrou minha perna Jogou Jogou Calma, eu vou parar o tempo Pra atrapalhar eles Boa Boa, boa Boa, boa 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 Tá carrinho nele, capê Tô carrinho nele Não Não Não, não Vai, Alan Ele tá com o boost Ele Vai, pega a bola Isso Jogou 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 Pega a bola Car... Na moral Mano Vamos, porra Ai, velho Eu queria saber qual o botão que agarra, mano F Ah, mas ele tá no controle Eu tô no controle Ah, daí eu não vi O botão que agarra Cap, eu vou tocar pra você, hein Não, eu vou fazer a finta Eu vou fazer a finta aqui Faz a finta, vai Fiz a finta em um aqui Fiz a finta em um Eu vou, eu vou Vem ali, joga Vem, Luiz Vem, vem Ai, ele veio mesmo Vai, Luiz Vai, Luiz Cap, eu preciso de você Vai, Alan Eu preciso de você Ah, você consegue Eu tô cuidando do Phelps Ai, ai Vai, onde? Sai aqui Vem aqui então, porra Vem então, caralho Uh Eu tô rindo, Alan Eu tô rindo Cap, eu preciso de ajuda, mano Eu não consigo correr Meu boneco não corre Vai, Cap, eu quero ir você, cara Pelo amor de Deus, mano Meu parceiro tá no meio de campo O jogo inteiro, mano Eu vou trocar pro teclado e mouse Ah, é, Luiz O boneco tá andando sem parar, cara Eu não sei o que tá acontecendo Ah, é, Luiz Que caótico De me derrubar, velho Imagina esse jogo com 40 pessoas Dá pra jogar 40? Cap, onde você foi, cara? Eu passei reto, foi mal Calma Pega ele Acabou, acabou Já era, boa, boa, Luiz Não precisa fazer nada, mano Você ganha muito fácil deles, mano Nossa senhora Mano Como que, ó, Alan Como que dá carrinho Como que agarra no teclado C, C dá carrinho F agarra Botão esquerdo soca Botão direito Chuta bola Ai, mano Eu acho que eu vou desmaiar, velho Quanto que tá? Cap, a gente tem que fazer dois gols, mano Vamos, vamos, vamos Vamos jogar sério Ai, ai, minha canela Vai, vai, vai Vai que eu seguro ele Vai que eu seguro ele Pode ir, pode ir Errei Boa Boa Ai, meu Boa Ai, abriu o espacate, velho Ai Colocou pra frente, Felps Eu tô tentando Alan Toma Isso, boa Vamos, vamos, vamos Vai Pega a bola Vai, vai Chuta essa bola Não Não, boa, Cap Caralho Toma Morre Ai Pra lá, é pra lá, é pra lá Pra lá é bom Pra lá é bom Pra lá é bom Vai atrás, Felps Cuidado do gol, vou cuidar do gol Vai, chuta pra frente Não Não, não Aqui Ele quebrou minha perna Eu tô sem estamina Eita porra Isso Que isso, mano Na boa, na boa, Luiz É isso Tem que ir na maldade Tem que ir na maldade Tem que ir na sacana Tem que quebrar pra ir na deles Tem que quebrar pra ir na deles Não, mano Os caras nasceram jogando em campo, né? A gente joga mais na quadra, né, mano? Acho que é no ringue mesmo Que a gente nasceu jogando Perdemos, né? Acabou? Perdemos Ah, mano Porra, é brincadeira, mano É isso Não, acabou ainda não Mas tem Três gols em 49 segundos Que isso, cara? Caralho Vai dar, vai dar Olhando o cap Vai, vai, vai Eu defendo Ai, vai Vai Vai, vai, vai Vai, mano Ele vai fazer Foi mal Vai Eu dei stride Moral Não, a gente nasceu na quadra, mano A gente nasceu no futsal, velho Para de fazer graça pra cima de mim, caralho Para que essa porra fique grossa Não, você vai Vem aqui Vem aqui, cara Vem aqui Vem aqui Vem fazer essa garça pra cima de mim Vem fazer essa porra de sagarça pra cima de mim Esse jogo é horripilante, vamos? Horripilantemente legal, velho Que isso? Que isso? Que palada? Não, não Pega lá Pega lá, porra Relaxa, relaxa Chuta, 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 chuta pro lado Chuta, chuta, só chuta Vai, Cap, vai, Cap, eu preciso de você Peguei os dois Peguei os dois Fudeu Eu perdi a bola, eu perdi a bola Opa Vai, Cap, é você É você Acabou Acabou Opa Ai, ai, ai Tudo nosso, moleque Vamos, vamos Vamos Esse cara com memória, velho Não sei fazer nada disso Na moral Eu só tô clicando, mano Sai daqui, porra Não, agora eu vou botar um campo menor Vai acabar o jogo Coloca uns Torto aí Uns campos malucos Então, mas como é que eu sei Qual que é o campo maluco? Com o direito O meio da tela A mira, né Ela precisa estar Onde vocês querem que a bola esteja Então, se você estiver pra direita Na hora que você for chutar Botar ela pra esquerda Ela vai fazer efeito E aí Se você olhar pra cima Ela manda uma bola alta? Exato Por isso que, né Ah Vai, vai, vai Dá ready aí Dá ready aí Não vou dar ready, não Então não dá Então não dá, Felps Vamos, vamos, vamos Não vai mudar o time? Não, é aleatório Aleatório, aleatório Ó, eu botei um mapa louco aí Não sei qual que é É, tem que ser nós, né Luiz Pra acabar com o jogo Eita, ué Que isso, cara Esse mapa aqui é meio esquisito Que que isso, é vôlei? Tem que quebrar, tem que quebrar Tem que quebrar o portão Quebra aí Ué Que porra de mapa é esse, mano? Ué, como é que abre esse portão aqui? Que porra de mapa é? Passar por aqui Tá passando por aqui Vem, Luiz Calma, o mapa é todo torto É, manda aqui, Luiz E onde que é o gol? Onde que é o gol, mano? Aqui, ó Vai, peguei Ai, caralho Vai, Luiz Vai, Luiz Ah, eu acho que é aqui, ó Preciso cá, velho Sai, porra Sai, porra Sai, porra, Luiz Sai, Alan, porra Sai, Alan Mano Onde que é o gol? Onde que é o gol? Deve ser no final Deve ser no final, ali, ó Nossa, é o X ali Não, não Não, não Ah, por favor Não, quase zoou a bola Peguei Nossa Nossa, a bola ficou na cantinha Cara, mas tem uns pontos em vermelho Tipo... Ai, cabra Vai Vai, tira a bola daqui Tira a bola daqui A gente tá no meio da casa Vai, Alan, chuta pra fora Não dá Aí Ai Nossa, senhora Calma aí Calma, 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 calma Eu acho que a gente precisa pegar Coisas pelo mapa Mano Aí, ó Boa Ah, mano Cara, eu sei o gol A bola no telhado, mano A bola no telhado, velho Gente E se eu falar pra vocês Que isso aqui Não é nem o negócio De jogar bola É o quê? Não, é sim É sim Aqui é um monte de setinha vermelha E azul pelo mapa E a gente tem que passar A gente ganha ponta, aparentemente Eu passei por uns três Não, mas eu tô Eu quero fazer gol, pô Ah, esse mapa é meme Tem gol? Tem gol mesmo? Tem Eu sou meme aqui Puta Mandei lá pra cima a bola Foda-se Boa, boa, boa Cadê ela? Cadê ela? Ah, será que... Peraí Ah, dá pra subir Eu subi Subi, Alan, tô no telhado Chuta ela pra frente Chuta ela pra frente Boa, nossa Você mandou pro próximo telhado Ué, filho da mãe Tem pra cu, tem pra cu Chutei, chutei, vai Não, não, não Ah, é verdade O jogo é com parkour mesmo, né Agora que eu lembrei Tô chegando, tô chegando Tô chegando Chuta pra trás Calma, eu tô sem estamina Tô chegando Eu cruzei, Alan Boa, Fap Calma Eu tô sem estamina Ah, eu passei reto Até pegou fogo Ó Alta, alta, alta Ai, cara Vai, 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 vai Eu tô com super boost de energia Ai, vai, vai, vai Ah, não Deu bom Vai, vai, vai Sai Ai, eu tô ali Cadê a bola? Mano, que mapa confuso a porra Não, pegou na quina Calma, calma Cabe, onde você tá, onde você tá Ok, vai, cruza, cruza Cruzei, 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 cruzei Não consigo Cruzei Não consigo, mano Eu não consigo, mano Eu não tô conseguindo Boa, boa, boa Segura Eu vou segurar ele Socorro Não, tua cabeça Vai 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 Sai Aqui Boa, boa, boa Ai 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 Vai, vai, vai Não sai Não Ai, chuta Não 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 Eu não te entendi Eu não te entendi Não 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 Nossa, cara Foi uma luta Ai, cara É um futebol argentino assim, tá ligado Ai, mano Calma, calma, ele vai chutar alto Caralho Caralho Nuno Gostou dessa? A mira do cara Caralho Não Toca pra mim Vai, ela Calma, calma Eu esti, eu passei reto Boa Eu quebrei a perna Tem que chutar alto, tem que chutar alto Calma, eu vou pegar eles Toma Ai, não Nossa Vai, Cap Vai, Cap Vai, Cap Vai, Cap Vai, mano Mano, eu não acredito A bola eu perdi Ai Chutou Ai, a bola entrou, mano Agora fodeu Calma, mano Caralho Mão pra fora Vai, não Me larga, cara Vai, vai que eu seguro Vai que eu seguro ele Caralho Espera aí fora, espera aí fora Espera sair, espera sair Vai, cara, eu só acabei Mas vocês tem três segundos Não vai dar, mano Segura, segura o jogo Vai, vai, desmaii, desmaii Não, não, não Catimba Catimba, é nossa, é nossa Chuta a bola pra fora Vai, 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 atravessa Vai que eu seguro Segura, segura no cantinho Ah, é É, mano Que isso Mas legal, legal Deixa as coisas mais interessantes Ai, mano Amorão O mapa Tem um mapa no parquinho É, eu vou botar, vou botar, vou botar Caramba, mano Caramba, ô, pegou legal, hein É, só falta três mapas, mano Vamos lá, vamos ver O mapa complexo Só dá ready, só dá ready, só dá ready Só dá ready, só dá ready Só dá ready, só dá ready 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 O Luiz não quer dar ready O Luiz não quer, o Luiz não quer Foi embora, foi embora Foi embora, ele foi embora Ele tá multado, ele tá multado, foi embora Né, gamer, vai pra uns 5 Gamer Spike Dário, vai pra uns 5 Acabou, acabou, acabou Starcrust Caramba, você tá bem, mano? Que isso Sabe quando eu vejo o solução A roda mesmo, tem uma tosse Eita, porra, mano Calma aí Caramba, mano They ready, they ready Aê, boa, boa, boa Bora, bora, bora Oxi Mas Mano, tá indo aleatório Porque tá tomando um vermelho Deixa eu ver Não, não, mas vai, 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 vai É isso Não, não tá deixando Tem que alguém se juntar a outra equipe Bota eu e o Alan azul Porque a gente não jogou junto ainda Tá bom, tá bom Vamos ver se é assim É, essa equipe é aleatória Não tem nada aleatório, mano Nem funciona esse botão, cara É só de faz de conta É, às vezes é mesmo Mano Tá lá, é, funciona assim, é Funciona Nossa senhora Vai, Alan Boa Boa, Alan Vamos, Felps Felps, a gente nunca perdeu, hein, mano Boa, Luizão A gente nunca perdeu junto Calma, calma, calma Segura a estamina Segura a estamina Segura a estamina Boa, boa, Luizão Nossa Jogando muito, hein Jogando muito, Luizão Que isso É o Ronaldo Fenômeno Calma, calma, relaxa Peguei um aqui Peguei um aqui Falta, falta Calma, calma Chuta pra longe Isso, dá a volta da certinha Boa, tô aqui do outro lado Tô do lado da certinha Ai, me pegaram, Felps Departamento médico, velho Sai daqui, irmão Sai daí, sai daqui E esse cara tem que ficar pra cá, pra cá, sai ele Tô na esquerda, tô na esquerda, cara Boa, 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 boa Aqui é maestria, maestria, maestria Nossa, se passa a cerca Tô cansado, Luizão Vai, Felps, vai, Felps Eu segurei, vai, vai Eu tô cansado, eu tô cansado Fudeu, eu cansei, Felps Calma aí, ó Estamina, estamina Caralho, o Felps tá correndo Isso, cara, é isso Eu usei o energético Vai, 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 vai Vai, Luizão Opa Eu tentei Ai, paro, foi mal Me chuta de novo Desculpa, desculpa Dá um abraço aqui, Felps Desculpa Dá um abraço Tentaram me pegar, mas não conseguiram Não quero não, não quero abraço não Não, mas eu vou conseguir agora Sai, sai, não quero, não quero as bases Me segura Me seguraram Socorro, mano Ai, meu Deus Cadê a bola? Não, não, não Fudeu, fudeu, Cap, eu não tenho estamina Calma Ah, não, é o Felps, mano Ele errou, ele errou Porra, mano Que isso, velho E toma na tua cabeça Ah, eles tiveram sorte, mano Esse campo é deles Foi sorte, foi sorte Foi sorte, completamente Olá, Suizão Porra, mano Estou aqui atrás Mas começa com ele, a bola, mano É, não Quem toma gol Que tinha que começar com a bola Não, tá quebrado Boa, boa bola Que isso, pulei muito maneiro Quebraram minha perna Fez barulho de morder esse cereal Vai, Luiz Vai, vai, Luiz O cara Vai, ela Pera, pera, pera Puta, errei, errei, Luizão Não, Felps, me larga Eu tentei pegar o Luizinho, eu consegui Que isso Ele errou, ele errou O pessoal na praça Vai que eu estou segurando ele no canto Vai, vai, vai Ai, chata na minha cara Será que vai ser a bola, cara? Oh, caralho Beleza, eu vou ficar pra trás Posso pegar eles Strike Vai, Luizão Nossa, boa Mandei Mandei, mandei, mandei Mandei, mandei Eu estou sem estamina Eu estou sem estamina Calma, calma Estou indo O super Super safadinho Boa, boa, boa Calma, calma Relaxa Super salgadinho Ah, não Chuta, chuta Só vai Só chuta forte Boa Eu estou sem estamina, Felps Eu preciso de ajuda Eu precisei Dezei Felps Tudo parado Você chuta ou eu chuto? Chutei Ai, quase Calma Eu vou dar volta Eu vou dar volta Eu vou cuidar aqui Isso aqui Não Cuidado no gol Luizão, ele não vai conseguir Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Se precisar Calma, calma Por cima Ele defendeu Tirei Tirei Vai Boa, KB Não Nossa A gente está para frente A gente está para frente Ah, ele juntou depois Peguei, peguei Peguei Vai, vai, vai Eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, Luiz Caramba, eu estou aqui A bola buga, mano Ai, vai, vai Ai Boa, Felps Boa, eu estou no meio Vai para trás Vai para trás Caramba No Está na minha cara a bola No céu Calma, calma Felps, quero é você Eu estou aqui 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 Calma aí Vai, vai Felps Não, a gente não mata Pô Aperta a bola Vai, vai, vai Não deu Vai Não, não entra Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tira, tira Tira, Luizão Calma Não é possível Mano, os caras estão com sorte O cara está me dando voador Eu vou tirar a trivela Não, ele levou junto Peguei, peguei Peguei Vai, vai Vai, vai Onde você está Onde você está Vai, toca Vai, no meio Ai, Igor Nossa, eu não estou Tateu no paralelepípedo, velho Vai, peguei Vamos Vai, vai, vai Ai, meu cornozelo Roubei, roubei Vai, Ferropis, vamos Linda Nossa, que bala Ai, mano Pega lá, pega lá Estou sem estamina Nossa Nossa, mas ele começou a jogada da hora ali, tá? Nossa, tem uma voadora no pescoço do Pé Nossa, o M derrubou isso aí, mano É que tem as ruas infinito, ganhando Ganhando, está infinito Como que dá voadora? Pula e chuta Pula e chuta Não, não, não É pula e dá carrinho, na real Ah, é isso? Ah, tá É, pula e dá carrinho Qual que a gente foi agora? Onde é diferente ali Esse aí já foi, seja foi Ah, falta só dois mapas Factory e o private Vamos um padrão E depois vamos um factory Beleza, beleza Padrão é onde eu brilho Eu cliquei para sair Eu cliquei para sair Calma, calma Calma, calma Calma, calma E que houve? Que o Fepo saiu? Ele falou que não quer mais jogar com você É, não quero mais, mano Ah, tá Ih, já está em sessão? É Não está não Não, está aqui não Aqui fala que já está Amigos da ON É, não vai não Conexion Lost, mano Vou criar de novo Vou criar de novo, então Para, para Ah, galera O jogo está no beta Ainda dá tempo deles mudarem Esse work É o início Esse menu Dá para botar bot, viu, mano Se quiser botar um campo grande Mano, a bot é o máximo Acho que é quatro de cada lado Interessante Legal, legal Ver os bots Vai ser divertido É, então Dá para fazer um campão lá Com o bot, mano É, vamos fazer um mapa Mas vamos... É, isso, isso Aquele campão lá Boa Estou entrando Por que a voz do Luiz Parece que ele está falando É, mudou a voz dele mesmo É, o Luiz está dentro Cara, depois de um tempo Está dando esse problema Para mim, velho Assim É sua voz, né Não é nem o PC É a sua voz Mano, você entrou num copo Absurdo É, não parece Mano, é estranho, velho Não sei por que isso Eu tenho que reiniciar o PC Para melhorar essa porra Ah, você está no telefone Entendi É, eu estou falando daqui, gente Chamada de áudio Entendi, entendi Ah, você está no telefone? Tá bom, tá bom Ah, é? Está ready, então Ah Não dá para dar ready Zero de ping, meu Deus Gente, é que eu sou o host Bota fé, mano Eu estou dando ready Aê, boa Mas assim fica muito ruim Se eu fizer isso aqui Alô? Não Não está ruim Só está diferente É Só está diferente Diferente não necessariamente é ruim, né É Mas também não é bom Quem quer minha grupa Ah, é o Phelps É só nós, né, mano Tem para o todo Toma Ih, caralho Toma Eu sei, eu sei justamente por isso, mano Caralho, mano O Phelps apareceu no Ale, mano The Darkness Está tudo bem, está tudo bem A mina está de biquíni Ah, mas para com isso, Feio Que isso, cara Olha esse cara, mano Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah, porra Isso Toma essa Eu peguei o Pixel Caralho, mano Eu peguei o Pixel Não, aí eu achei que foi sujo A parte de vocês foi sujo Não esperar o Luiz arrumar um negócio Irmão, sabe o nome desse jogo? No Fair Play, velho É verdade, mano Então Acorda para a vida, beleza? Vai para o gol Vai para o gol Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu fui Olha essa bala Nossa, boa Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego Não No meu áudio, velho Mas tá tudo certo Tá tudo bem Não, o Cap me julgando aí Eu tô Você pode, você pode xingar, mano Você pode xingar com esse álcool aí Ah, fechou Eu tô ferrado Dá para ouvir, tá bom É, então Aqui, ó Olha o Pixel Errei o Pixel Ele erra, ele erra O nome dele é Caputino O cara tá tudo elétrico ali, mano Ah, mano Ele pega no meu pin Que isso, cara Eu defendo, eu defendo Eu defendo, eu defendo Defende, defende, eu vou Passa a bala Vai, Luizão É, que isso Mão aqui, mano Vai, Luizão Mão aqui, ó Boa, boa Calma, calma Vai, Luiz Vai, Phelps Ali Não Eu não tenho estamina Calma, calma Eu defendo, eu defendo Eu tenho estamina 5 Calma, calma, calma Tá tudo bem Ixi, ele fez croc Ele fez croc Calma Eu não consigo Quem fez crocs? Não, não, não Quem fez crocs? Eu fiz croc Só pra zoar Só pra zoar Vai, 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 vai Pelps, bugou Eu não consigo, eu não consigo chutar Chuto Chuto Boa Vamos chutar devagar Caralho, o cara quebrou minha perna O cara foi garantir mesmo Ah, se você deixa apertado o chute No chão, bem na frente É a potência Então, mas eu tentei soltar menos Não solta menos Ele não chutou Eu não sei, mano Eu não sei, mano Aqui, ó Eu tô na direitinha Se precisar de mim Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Ganha tempo 3 minutos Vai lá, vai lá, vai lá Nossa, você tá no meio? Você tá no meio? Tô, 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 tô Vixi, aí falta chutar Calma, calma aqui, ó Ó, ó, ó Boa, Luizão Ei Boa, boa, boa Relaxa que eu segurei aqui Vamos, velho Vamos Pelps, cadê? O cara chutou meu cu Ele chutou meu cu Segurei Segurei Não, não, não Não, não Nossa, agora isso deu mal Eu não consigo aceitar uma voadora Não Não Tá lá, tá lá Caramba Ai, cara Calma, calma Não, não, Luiz Vai, Luiz Ai, eu errei Ah, eu errei o carrinho, mano Bola em tudo, mano Nossa, eu errei o carrinho Ai, mano Tá aqui, aqui É um gato aqui, calma Eu volto, eu volto Volta, 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 volta Calma, cacete Ih, ele caiu Ele caiu Ele caiu Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Eu pego Caramba, eu pego Caramba, eu pego Caramba, eu pego Voadora Voadora na cabeça, caramba Ah Tem que estar correndo, mano Tem que estar correndo Não, não, não Que legal Aqui acabou Aqui acabou, aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou Ah, velho Aqui acabou Eu consegui dar voadora Que legal Mano, eu não consegui dar voadora até hoje, mano Você corre Ah, tem que dar o carrinho Ah, falaram que era chute Ai, cara, fez clank Eu não consegui, calma aí Você quebrou minha 5C ali, mano Pelps, Pelps Já sabe, né, a play Eu vou passar correndo e você toca pra mim Ó, futebol americano Passei Ué Ai, não deu Puta merda, que dinheiro que eu tomei Essa foi jogada ensaiada Essa foi 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 100% ensaiada Ainda cantei a bola antes, né? É, bola É Vem aqui, então, também Vem, vem aqui O cara me ama Ah, muitos a nada, né? Nossa, fez a dor Pelps, vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás Que aqui eu Fui Peguei de novo Ele caiu duas vezes Ele caiu duas vezes Ele caiu duas vezes na mesa Que caralho Chega na voadora nele, cara Chega na voadora nele Ele caiu duas vezes na play, Pelps Ele caiu Me solta Me solta Ai 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 Vem aqui, Pelps Vem Nossa Ai É É Bot, a gente tá jogando contra bot É Pelps, a ensaiada, a dois? Ensaiada, ensaiada, a dois Tá lá Tá aqui, caralho Aí, ó Vai partir de ensaios aqui Capi, você tá perdido, mano Eu não consigo da voadora, mano E eu tô perdido O cara não sabe jogar futebol Tem que apertar ao mesmo tempo Os dois botões Assim, ó Caralho Que coisa da boca, ué Pronto, pronto 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 Nossa Acabou Acabou Isso, briga, briga Não vai brigar com o cara Vem aqui, briga Briga aí, todo mundo Briga Briga aí Amizade Isso, amizade Isso Vem aqui Vem aqui A mãozinha Caralho, gente Tá tipo 9x1, mano Olha os golaços, então Mais golaços Pra trás, pra trás Helps, ele acha que eu vou cair nessa, mano Ele acha que eu vou cair Ele caiu duas naquela Falta no ensaio Falta no ensaio Falta no ensaio Falta no ensaio Ai, seu porra do caralho Ai, mano Felps, a jogar era 3, hein A jogar era 3 É a 3 Boa Boa Ai Ai Cudeu, Felps Não, calma Só assim, ó Cruzou, cruzou Eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Caralho E ainda tá lento, mano Imagina se eu tivesse errado Relaxa, relaxa Vai lá, mano Ai, para Por que que ela tá fazendo o meu carrinho aí, viu Ó, Luiz, é inútil Você é inútil na defesa de um carrinho, velho É inútil, velho É inútil, velho Quando carrega um Em cada um deles O Felps, na moral, mano Não é possível, não é? Não é possível, não é? Não é possível, não é? Luiz, Luiz, você não sacou ainda que você tem que marcar, mano Você não sacou ainda, cara? Não aguento mais fazer gol, cara Tá bom O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é 5 minutos? Vai durar 20, velho Por favor Vai durar 20 minutos essa partida, mano Faltou 1 minuto ainda Mano, que impressionante Ô, Cap É, Felps Aquela, aquela, aquela Aquela, ó Perfeito A garça, a garça, perrofíssima Stackar, stackar Pô, na boa, mano 12 a 2 Mano, não vai acabar nunca isso aqui, mano Mano, faz que eu tô um mês nesse mapa já Não, eu já não aguento mais, mano É gol, né? A gente já sabe, né, Felps? Nossa! Mudaram o que copre Mudaram o que... Cruza Trocou o técnico da seleção aqui, mano Trocou, trocou Calma, calma Isso Ó, ó Ih, Alan Nossa, mano Eu caí abrindo Ai, caralho Coi mal, porra Os caras são muito sujos Ih, fez que leque, mano Ih, ele fez Ah, agora acabou Finalmente, Luiz Finalmente, Luiz Mas dá pra virar, hein? É uma coisa Dá pra virar, hein? Dá pra virar Ah, sabe, tu fez um golo 6 segundos Ih, é verdade, hein, Kevin Oh, cara, até aí Ih, cara Sem a minha assistência Eu não tinha feito esse golo Ih, garra Ó, esse aqui, ó Esse aqui, ó E sem a sua assistência O Alan não teria feito um 5 Ih, tomaram mais um ainda, mano Primeiro final Eu não quero mais jogar por isso Não, acabou, acabou Caralho, meti 9, mano Cara, eu nunca mais jogar com um capo esse jogo Nossa, eu nunca mais jogo por isso, cara Tá Vai, vai, vai Vai lá, vai lá, vai lá Coi, coi, coi Ai, mano, da moral Anis já é plus 22 É, falta o Factory Falta o Factory Falta o Factory, é Falta o Factory, é Falta o Factory, falta o Factory É, Factory Ai, mano Meteu um hat-trick de hat-tricks Dá uma olhada no primeira pessoa Qual que é o botão que ele tinha em primeira pessoa, mano? Eu tô achando que falta o Factory Falta o Factory E depois um campinho com o Shade Bot Campinho Shade Bot, aí GG Mas quantos bots dá pra botar? Acho que é 16 pessoas, eu acho Uhul, é mesmo? A gente vai ficar no mesmo time daí? Vai nós 4 contra... Os jogadores ali tá 3... Ah, ou você criou pra 4 pessoas? Eu queria ir pra 4 Ah, você queria ir outra Dá pra gente... Vamos nós contra 12 bots Contra 12? É, pra dar 16 Ah, caramba, você é inteligente Pior que os bots sabem jogar, né, mano? Tem que se pôr... É, então Bom, eu sei também O único que não sabe aqui é o Luiz, né, gente? Vou ser sincero, né? Olha, vamos ver, né? Vamos ver aí como é que tá Cara, é que assim Dá pra botar 4x4 também, né? Contra os bots É, a gente vê o primeiro Shade Lotado de bots E depois a gente vê o que faz Ou você quer fazer nós 4 contra 4 bots É bom também É, pode ser, pode ser, pode ser Uhul, aí eu fiquei com chão, viu? O cara tem zero de ping Não é à toa que faz tanto gol, né, mano? Aí fica fácil, né? Ah, para com isso Olha o meu ping ali, ó É moleza, mano Tem vezes que eu chuto a bola A bola passa reto, cai Eu tomo... É O Alan chega pra dar bola antes de mim Daí ele tá se pagando aí ainda Ah, mano, porra Podia ter 200 de ping Se tivesse o cap no outro time Fazia gol do mesmo jeito, mano Você viu, Luiz, que o ping do Alan é zero, mano? É por isso que ele é tão bom Beleza É foda, mano Ele tá cheatado, né? Como sempre Como sempre o Alan cheatando no jogo É, então, né, mano? É Nunca jogando justo Ixi, eu não consigo entrar Ah, vou recriar, vou recriar Ah, tá, isso aí Três amigos a jogar Olha só Fiz um implante de cabelo Cara, esse portuguesi Ele é de algum lugar mesmo, viu? Portugese, né, mano? É o Factor, né? Que falta, ó, porra, já criei Já criei, já criei Já tô aqui, já tô aqui Já tô aqui, já tô aqui Já tô aqui, já tô aqui Fusca Turbinado, Bapos 44 O Marcel virá pelos 43 vezes Rick virá pelos 8 19, 0, 0, 0, 0 Ué, mas desde o 7 a 1 Nossa O Cap tá sem nada A gente não jogou o Factory? Não foi o que a gente jogou? Não, não, acho que foi o outro Não, não, foi o outro A gente jogou o District District Ah, tá Mano Mano, parece que eu tô vendo A seleção de mapa do Tony Hawk Tá ligado? É, então De 2002 2002 E aí, pode dar ready, Cap? Ah, então O que que você quer? Vamos, Feio Dá ready aí, Feio Ninguém fala feio Ninguém fala feio É sempre tipo um feio O Feio O Feio O Feio Isso, isso Tá ficando mais natural Tá Vamos, vamos, vamos Vixe, é Só dele? O Feio Deixa eu diminuir o Phelps aqui pra zero Falaram que tem modo parkour também Mas como que muda o modo? É lá no menu É lá no menu Parkour Nossa Espera a bola Ih, Alas Olha você o tempo todo, mano Caramba, cara Eu não quero ir pro Luiz, mano Porra E onde que eu vou? É como se eu quisesse com você Ali, mano Dentro do container É dentro do container? É, aqui, mano Luizão Ah, não Calma, é esse container Mas é que tá um X ali Eu achei que o Google era ali, mano Trocou o técnico Trocou o técnico Calma, calma, calma Ai Caramba, Luizão Você deu a finta Tô aqui atrás Tô aqui atrás Ó, ó, ó Toma Uh, que isso Ai, ai Peguei eles, vai Tá sozinho, tá sozinho, Luiz Tá sozinho, Luiz Que isso Ele errou Eu tava caído, eu tava caído Não dava, não dava Olha o drible Olha o drible Ai, eu bati a cabeça Eu bati a cabeça Ai, Phelps Eu me arrebetei Eu bati Não, você chutou no pó Peguei, peguei Vai, vai, vai Deu uma ralada Nessa terra aqui Deu uma ralada Peguei os dois Vamos Vamos Tô caçique Vamos ver Uh, tô banhando, tô banhando eles, Luiz Eu tô preso no poste Levei a bola aqui pra gangorra Gangorra não Ai, tá lá embaixo Tá lá embaixo Pera, pera Passa por meio, passa por meio Ai, eu embaladenei a bola Ai, eu dei o inércia Calma, calma Não tem inércia aqui não Não, o que você tá fazendo? Dá a volta Não, não, meio, meio Não, não Isso Tem, tem, tem Eu tô atrás, eu tô atrás Ah, bola Boa, boa Só fazer, só fazer A porra Toma, mano Que isso Sobrou, entrou gol, mano É isso A porra Me soca De boca em mim, velho Mano, mas essa é a minha comemoração, cara De boca em você, mano Isso, caralho Isso é bem homofóbico da sua parte, Cap Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Vai, mano, caralho, tocou pra você Vai, velho, tá open, tá open Tá aberto o gol Mas eu tô caindo totalmente aqui Ai, Luiz, faz alguma coisa, cara Calma, calma, calma Arrebenta, arrebenta Nossa, ele me pegou Ai, Luiz, arrebenta ele Ai, eu arrebentei o Alan mesmo Ai, vai, filmes, tá aberta, gol Não tô tentando Tá aberta Nice Caralho Isso é um absurdo nesse jogo E o cérebro não conecta no pé, mano E não vai, não chuta Não conecta Me solta, me solta Essa é a comemoração, cair de boca no Cap Eu tô ficando puto, cara, eu tô ficando puto A comemoração dos jovens de hoje em dia Por cima, por cima, Luiz Você quer direto lá? Você quer direto Vai lá Boa Olha lá Que pariu, é isso, mano Pra trás, pra trás, aqui, ó Nossa, mano, ele quebrou meu joelho esquerdo Boa, Cap, boa Vai, vai, sobe pela ala esquerda Vai subir aqui, ó Ai Cap, você não precisa vir junto quando eu tô na bola, mano Acho que você pode só abrir pro outro lado, velho Ih, ferrou, 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 ferrou Ai, caralho Aí, pera Pera Aí, eu tô perdido, cara Eu tô perdido, caralho Meu Deus, tô aqui na bola Eu tô na bola E aí, você fala, vai lá Você começou na cabeça, me solta Volta, ai A encaixada, mano A encaixada O abracinho encaixado Três golos, três golos Pede música no Fantástico, Fel Mano, eu quero a abertura do Fantástico Boa Eu não tive oportunidade, mano A bola quicou Para de fazer a garça pra mim O Alain fez 50 pontos, mano 50 pontos, muito ruim Não, no jogo passado que eu tava com 4x100, não Tá Vai então lá, vai também É, não, cansei também, velho Vai, fala dele Fala dele Compensei, compensei Tem que já voltar, tem que já voltar Não, é, não é possível, não é possível Mas quando é a sua vez de fazer, você não consegue, né Ihhhh Olha lá, mano Nem escutou Caralho, caralho Nem escutou Nem escutou Tomou porra Eu sou o Weng Tá bom, tá bom Quem tiver atrás, quem tiver atrás Quem que tá atrás Eu, eu, eu volto Eu volto, eu volto Volta, volta, volta Porque você pega, você pega Dá tempo, dá tempo Eu vou pra frente Volta, volta, volta Não, Alain, você prendeu Não Uh Ah Ah Mas você conseguiu Nossa, eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui com o cu Eu vou pra você, irmão Eu elogiei, eu elogiei, mano É elogiei, então Tá bom, obrigado Nossa Quase, mano Você precisa gastar a sua energia inteira É É você Ah, não, tá Não, não, a gente chuta Só se for chutar no nosso gol Quero ver se eles pegam lá agora Ai, pegaram Descobriram, vamos lá Descobriram, descobriram Nossa, a bola quase pegou na minha câmera Relaxa Relaxa o que tá aqui em cima Aí, ó Oh, que é isso? Que é isso? Que que é isso? O que você fez? Oh, caralho Pá, pô Pá Pá É, você vai ver o processinho que vai chegar pro C, Cap Você vai ver, mano, depois disso aqui É, vou resolver isso no jurídico Vou pular, hein Ih, caralho Topa Ah, eu errei É, eu errei Caralho Ele tem tela de transporte Se você chutar lá na frente, então Ih, caralho, que é isso? Chuta na frente, então Da porra Metiu o TP em sangue Ah, ele tá... Ai, ó Não deixa, mano É nesses momentos que não tem por que eu captar aqui Ah, não Mano, eu tô em todo lugar do campo, cara Porque aqui é raça, sangue Ah, ele fez clef Que isso, que isso Ele fez o... Vai, Luiz Calma, calma Tira aqui Calma, calma Aqui, aqui Direto pra lá Direto pra lá Direto pra lá Ele chutou o container, mano É isso, mano Ai, eu chutou o container Ai, nossa Ele pegou a gente Ele tá... Ele errou, ele errou Ele não para de dar carrinho Eu não segurei os caras a meia hora, mano Vai, vai Ele tá me dando carrinho, Felp Eu preciso de você Mano, eu tô segurando os caras, velho Fiquei meia hora com os caras no chão Vai, Felp Ah, eu tentei chutar, não foi Por baixo Peguei os dois Peguei um, quer dizer Nossa Deus Você não fala inglês, WTF Vai, cara, bola Não Ai, Felps, eles vão virar Nossa, eu tô fascinando os caras É, o Cap tá agressivado É, mano, o cara tá jogando sujo, mano É, no fair play, né O cara tá jogando sujo, mano Ainda falou inglês, mano Ainda falou inglês, mano Ainda falou inglês WTF, mano É WTF Ah, agora é nosso Duizão, faz aquela Empatou, empatou Ele pegou, Felp, ele pegou Ai Ai, puta laçados Calma Meu Deus, que bola Deixa pra voltar Deixa pra voltar de novo Aí, ó Cruza aí Ai, na trave O que que é isso? Alota lá Nossa Foi mal mesmo Meu Deus Tinha que ter replay, né Por um gol Por um gol Por um gol Quanto é que tá? Volta, volta, volta Vinte segundos Vinte segundos Um gol, cara Sai, sai, sai Volta, volta Boa Alan Só vai, só vai Aguenta, só aguentar Não precisa nem ir Esse cara sujo Levando a bola pra bandeirinha Vai lá, chuta, chuta, capi Chuta, capi Não, não, segura aqui, ó Vai, segura, segura aí Segura aí Segura Vai Só segura Só segura a bola aí Vai Vai, vai Segura a bola Ferrou, ferrou Boa, ganha Boa Boa Bom, mas o melhor jogador Foi o Luiz, mano É, porque também o capo Não faz nada Você cala sua boca Que eu segurei os caras No chão meia hora, velho Puxa o meu saco, mano Eu não jogo mais Mais o best player Quatro gols do Luiz, mano Vou ter que tirar de novo Pra botar os botes, tá Beleza, doleza Ah, qual é que Collection Lost, mano Ih, é dez, na verdade Não é dezesseis, tá São dez Ah, tá, são dez, então Vamos lá Toma, coloca quatro x quatro Ah, um é Quatro botes Contra nós quatro Não que eu queira jogar com o Luiz, né Pelo contrário Não, bot fácil não, né Tem que Como é que eu mudo o bot Pra ser difícil Oh, caralho Entrei no perfil do Fel Tá normal Ah, é Como é que eu mudo o outro Como é que eu mudo o nível do bot Você clicou neles Não clicou não Aí, ó Difícil Deixa normal Deixa normal Coloca um fácil Que é pra representar o Luiz Um difícil Ah, nós somos o time azul Isso Nós somos Bota aí azul Todo mundo Então tira aqui Calma, é a gente contra os bots Isso É, né É feio, hein Então, pera Mas vai ser quatro Quatro contra cinco Não Seis Quatro contra quatro, né Ah, é Seis Deixa seis, deixa seis Legal, legal Vai dar boa Fazer um entretenimento Fazer um entretenimento A gente tá conversando aqui, mano A gente tá conversando Eles não tão É, a gente tá Mas eles conversam pela Rede neural, né Eles conversam por códigos, né Ah, mas aí eu não perguntei nada Ah, tá Verdade É verdade mesmo Ixi, eu não consigo botar equipe desequilibrada Por quê? Grosso Não, mas deixa assim Não dá Não tem como iniciar o jogo Não tem equipe desequilibrada? Clique em equipas desequilibradas Não dá, então Não dá Não deixa Não sei por quê Clica dois bots Clica dois bots, então Ou coloca um bot pra nós Cinco Cinco Não, não dá ainda Calma, agora tá com a x4 Saiu dois Jogadores em falta Não, tá com jogadores em falta Ué Não, mas coloca Coloca um bot, então, no nosso Não, mas tá certo Tá com a x4 Não, não Mas eu acho que tem que ter Tá no máximo os jogadores ali Porque você criou pra dez Tem que ser dez Ah, eu criei pra dez Tem que ser dez E como é que eu boto um bot de volta agora Nessa porra Ô, caralho Porra, cria de novo aí Então com oito, então, cara Ah, a sala é pra dez Mas não tinha dez já no jogo? Tinha, mas eu acho que não desequilibra Não dá pra desequilibrar, eu acho Com o bot O que é esse comentador? Não, eu acho que tem que clicar na cor dele, não Eu acho que o Alan deve conseguir clicar na cor do bot Ele muda Cara, sei lá, mano Eu tô ranking prateada três Ó, não, tá dez de dez Entra aí vocês Ver se vocês conseguem entrar, ou você tá full Por que você botou dez de dez? Você é bem dez de dez, Alan Eu sei Ó, eu tô aqui Ó, não dá pra botar equipes desequilibradas É, então, coloca cinco x5, a gente é vermelho E um bot no vermelho Ah, um bot no vermelho, tá bom Vou dar gol Dá gol Tá ready Vamos ver Deu certo agora Aêê Mano, é agora, hein Agora a gente vai colocar todo Cláudio 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 Valeu Cláudio Ayrton Cláudio Ayrton As segunda Agora sim, quem vai jogar onde? Eu... Ó o bot Olha o bot! 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 Eu quero, eu quero! Que sujeira! Caralho! Ih! Ih, caralho! Nossa, quebrei alguém! Peguei, peguei! Peguei de novo! Pegou eu também! Vai Alan! Não consegui, não saiu o chute, mano! Vai Thelps! Ele pegou, ele pegou! Vai, vai! Eu passei carrinho! Não fiz! Ai meu Deus! Calma, calma, calma! Ai o bot é safado, mano! Ele é muito safadinho! Você vai me dar carrinho, filha da puta! Vai me dar carrinho, desgraçado! Eu pego, eu pego! Boa! Boa, 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 boa! Só vai, só vai, só vai! Ó, essa daqui é no ângulo, tá? Que bala! Nossa! Boa! Não sobrou, é gol! É, parece que eles nem correm, né? Estão meio incompetentes, né? Enquanto vocês estão chutando a bola aqui, eu estou chutando um bot O bot que está aqui na área, eu estou dando por favor! É... Tem que botar no very hard, desiste, very hard! Tô no gol, tô no gol! Aqui eu já peguei a bola! Muito fácil! Não peguei na... Ai! Nossa! Uou! Calma! Tem um bot que fica na defesa, eles são mó inteligentes, mano! Mas chuta, será? Parece que não chuta! Eles não correm, parece! A mina tá me dando sopa aqui, velho! Ai! Cara, para! Sai de perto de mim, mano! Fica juntando em quem estava por favor! Não fui ela, cara! O bot! Eu estava indo atrás do bot, cara! Meu Deus, quebrou meu joelho certo! Boa, Luiz! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Vai, Luiz! Cruza, cruza! Ah! Cruza, cruza, vai! Tem que chutar! Chuta eles, moleque! Eita! Que isso! Cruzou! Vai, Cap! Vai, Cap! Que isso, Cap! Chutou no goleiro! Meu, o goleiro é insano! Nossa! Toma essa, velho! Quem que fez o gol? Fui eu! Foi como? Eu chutei no... Nossa! É o meu... Um deles! Eu chutei nele! No goleiro! Não entendi nada, velho! Quer testar um parkour depois? Esses bots aí tão meio meia bomba! Parkour, parkour! É, então! Parkour, parkour! Aqui, ó! Tô no gole agora! Tô no gole agora! Tô no gole agora! Tô no gole agora! Ensayada! Nossa! Que bala, hein! Diretamente neles, mano! Quebrei! Só fazer! Fala aqui, eu espero! Essa porra! Ai, foi falta! Falta de habilidade! Não, 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 não! Vai que eu tirei o goleiro! Calma, calma, calma! Vai que eu tô tirando todo mundo aqui na defesa! Gente! Eu não consigo! Que? Rouba a bola aí da mina! Que isso? Eles estão chegando para o nosso gol! O que tá acontecendo? Calma, calma, calma! Tava zoando, tava zoando! Tô no meio e você precisa de ir next stage! De next stage! O cara mandou... O cara falou a tag gamer dele, velho! É! Frangoleou ali, mano! Calma, calma, calma! Aqui, aqui, aqui! Vai, vai, vai! Vai! Faz gol, faz gol ela! Vai! Vai ser eu! Vai, vai, vai! Meu Deus! Não! Quase que não! Quase que você chutou a trave! O bote me bateu! O bote me bateu! A mina me desmariu e tá me pegando! Tá bravo pra cacete! Mano, que isso, tia! Calma, mano! Calma, moleque! Calma, mano! A mina não para de chutar! Caralho, também três jabs! Na voadora! Ô, os bote no difícil deve ser legal, mano! Deve! Será que muda, mano? Toma! Deve mudar, eles devem começar a chutar, fazer toque! Eu não tenho estamina, eu não tenho estamina! Joga, joga pra frente, joga pra frente! Que isso? Você teletransportou, Alan! Aí você não chuta! O cara teletransportou pra frente da bola aí! Como que você vai chutar, porra? Mas passa, cara! O cara é muito fominho, mano! O cara me deu carrinho, mano! Tá carrinho não, mano! Olha lá! Felps! Quase! Ai, ai, Alan! Foi mal! Olha lá, ele não sabe tocar! Eu não consigo tocar bola nesse jogo, mano! A bola vai só forte pra caralho! Eu dobrei no meio, eu dobrei no meio! Backpass, 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 backpass! O cara mandando inglês, backpass, mano! Caralho, eu dei o drible da vaca e quase fiz! É o boi, né? Aí! Boa, 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 boa! É tudo nosso! Nossa! A bola saiu do canário! É tudo nosso! É tudo nosso! É tudo nosso! Também é hora de brilhar! Recapsula aí não chega não! Oi, Felps! Que isso? Eu vi a bola! Eu vi na bola! Eu brilho na porrada! Aí, ó! Continua caindo! Continua ficando! Boa! Toma! Goa! Goa"... Goa, goa". Goa, goa, goa! Toma! Vai! Para de me bater! Mano, a mina me desmaiou de novo, mano! Eles vão correr... Eles vão correr no bot, que eles vão correr no bot. Eles vão 때는... É agressível! Eles tão agressível! Eles tão agressível! Bora, olha os pés! Vai para as máquinas, mano! Vai para as máquinas, mano! Mano, eles ficam agressíveis! Tava dores, tudo bem. Toquei pra alguém. Cadê o cara? Toquei atrás aí. Toquei pra alguém, foda-se. Cara, quando eu toco, os caras reclamam, mano. Sai, bot! Sai, Flávio! Cláudio! Ai, fudeu, os caras tomassem gol. Fudeu, eles vão fazer um gol. Eles vão fazer, eles vão fazer. Nossa, mano. Toquei atrás, né, porra? Tudo porque não tava aí, mano. Ah, tudo, né? Os bots fazem mais gol que o Cap, velho. Que doideira aqui. É bom você tá de caneleira agora, velho. Não queria falar nada, não. Eles vão ficando mais esperto, eu acho, hein. Antes da FIFA, o futebol era assim, né, mano? Foda. Filho da puta, fala de novo. Fala agora. Fala aí no chão. A mina vai me desmaiar, eu não tenho estamina, ai! Cadê a bola? Deu em, deu em, deu em, mano, no pé dela. Peguei, peguei, peguei! Ai, cara, eu errei a bola. Eu errei a bola de novo. Eu errei a bola de novo. Eu não tenho estamina. Ai! Pronto. Porra! Gente, eles vão fazer outro gol. Não vão, não vão, não vão, não vão. Tá aí, tá aí, tá aí. Acabou, 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 acabou. O best player, toma. Best player? Toma. Toma. Caralho. Fala do flap. Por que que o cara foi o best player e eu fiz dois gols, mano? Não, não tem nada certo nisso daqui. O gol foi feio, meu único foi incrível. O gol não é tudo, mano. Ai, mano. Que interessante quem falou que gol não é fudo. Deixa no difícil, deixa no difícil agora eles. É o mais difícil ou difícil? É, não tem mais. Deixa eu ver. Deixa aí o nosso no fácil. Coloca o mapa pequeno. Ah, esse aqui. O nosso no normal. Nossa, mano. Mapa pequeno? É, coloca o mapa pequeno com essa galera. Vai, vai, vai. O training day? Nossa, vai, vai. Tá ready, então. Meu Deus, meu Deus. Mano, vai dar tudo errado. Saideira, saideira. Saideira, saideira. Saideira, saideira. Saideira, saideira. Saideira, saideira. Saideira, essa daqui é a saideira. 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 Nossa, mano. Meu Deus, lá não deu. Corre aí. Vai. Vai, Cláudio. Olha o bot. Olha o bot normal. O Mal tá jogando mais que todo mundo. Que isso? Penalty, juiz. Oh, oh. Oh, eu vi vocês tudo amontoado. Amálgama ali. Amálgama? Amálgama, amálgama. Olha lá, ó. No cap. No cap. Abraço de comemoração. Não cap. O abraço foi tão forte que você desmaiou. Na esquerda ali, ó. Não cap. Todo mundo na voadora. Não pode. Unreal Engine. Eu peguei aqui. Ops. Errei. Gente, não tem goleiro. Calma, calma. Segurou. Boa, boa. Salvaram, salvaram. Eu salvei. Derrubei os dois aqui. Caralho, derrubei só a equipe adversária. O que você tá levando a bola? Não, não, não. Volta. Volta. Quem chutou pro gol contra, mano? Alguém chutou pro gol contra. Foi o cap. Foi o cap. Foi o cap. Olha o boc difícil. Já tá esperando aqui. Passa a bola, velho. Cara fominha, mano. Esse Alan. Eu não sei passar, irmão. É só chutar com a frente. Não, mas aí não é passar, né? Vai, passa. Mano, tá comigo, inferno. Eu tô apanhando pra essas porra desses botes do caralho. Oh, eles se desviam de carrinho. Eles xingam sua mãe. Ai, minha perna. Oh, cara. Ai, que isso? Ela deu pra cima de calcanhar, mano? Pra parar a bola? Que que é isso? Vai, mano. Nossa. Ai, que pecado, Alan. Aí, foi dois. Foi dois pro chão. Ah, cruza, cruza, cruza. Boa. Que isso? Nossa, foi um cruzamento lidíssimo. Aqui. Aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Pra trás, pra trás, pra trás. Nossa. O quê? Uxi. Aqui, 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 ó. Ai. Meu Deus do céu. Calma, calma. Calma, gente. Vai, 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 vai. Ué? Aí, fudeu. Caralho, ela deu drible. Ela driblou. Ai, eu caí no show. Ai. Ai. Quanto é esse jogo 1 a 0, né? A gente tá pra frente. Vai. Vai, vai, vai. Ai. Manda. Calma, calma. Não sai, vai. Cruza. Tá ali. Ai, sobrou muito pra trás. Puta merda. Calma. É minha, 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 minha. Nossa, a cabeça é sua. Puta, olha lá. Cadê a bola? Vai, cara! Chuta alguém! Chutei a mina e chutei mais do jogo! Porra! Vai, mano! Vai, vai! Vai, cara! Calma de Deus! Não dá pra dar cabeçada, mano? É só... Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê o meio, cadê o... Ai! Cadê o meio, cadê o meio? Meio, meio, meio alguém! Ai. Eu tô socando o cara do gol! Calma, vai, vai, vai. Meio, 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 meio! Meio, meio, meio! Não! Ai, na trave! Vai, Luiz! Caralho, Luiz! Que isso! Foi na trave! Carregou a bola na cabeça, mano! Ô, cadê os replays? Precisava de replay, né? Precisava. É. Clipa, 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 clipa. Clip, bota em 0.25. Olha esse gol! Nossa, é direto, indireto, hein, Cap? Eu duvido, eu duvido! Toma! Caralho! É o Cristiano Ronaldo cobrando falta, mano! Silêncio pros críticos aqui! Ai, ai, mano! Ih, eles se revoltam! Cuidado! Cuidado, corre, porra! Cuidado! Cuidado! Sai! Ai, ai, ai! Pô, mano, ele joga o dinheiro! Tô um puto, mano! Ô, não fizeram nenhum gol, hein? Os bots difíceis, não fizeram nenhum gol. Ah, mano. Porque a gente é muito bom, cara. O campo é foda também. Só falta o Alan fazer um gol, hein? Ah, seu pedido é uma ordem, meu príncipe. Ai! Ai! Levanta, levanta! Caralho, nossa, eu morri! Eu morri! Só pra dar um clima, só pra dar um clima. Ai! Vamo, 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 gente! Conversa, entrosamento, porra! É, vai! Pede a bola, velho, pede a bola! Tem que ir! Ai, ai! Mano, a mina me derrubou aqui! Nossa, fudeu! Fudeu não! Ai! Eu tô morto aqui! Olha, olha o gol, olha o gol do seu papai! Olha o gol do seu papai! Ai! Nossa! Cruzou do outro lado! Passou reto! Olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Toma meu gol! Toma meu gol aí! Todo mundo fez gol, mano! Agora o bot vai ficar puto, corre! Não, 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 corre, corre! Corre neles! Para, sai de fazer a garça! Para com a garça, mano! Ele tá chegando! 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 Me desmaiou! Me desmaiou! Nossa, a gente tá tomando uma surra dos botes! Ai, mano! Tá louco! Vai, Alan! Vai, Alan! Faz o passe número 52! Tá! Toma esse aí mesmo! Come então! Tá porra! Toma então! Dá falta de um tomar dois! Os 52 é muito foda! A gente tinha que ter feito ele mais vezes! Corre! Corre! Ai, mano! Meu Deus! Eu já tô apanhando aqui! Sai, mano! Sai, mano! Vamos corxar! Vamos corxar! Vamos corxar! Tocorro! Tocorro! Meu Deus! Tocorro! Ei, 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 moço, moço! Na moral, velho... Ih, será que eles vão fazer o passe 52? Eu acho que eu tô... Eu tô prestando cheiro. Eles são loucos, eles não são loucos! Caralho, Cap! Caralho, Cap! O que você faz aqui, ó? Aqui, ó! Um novo jeito de se jogar, hein? Tomamo! 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 Pum! Oxe, mas o bote nosso... Eu tentei dar uma... Eu dei uma... Eu dei o nosso bote, mano! Eu dei uma voadora nela e não caiu, mano! Aí, ó! Toma aí pelo menos! Pega... É, não! Pega essa loirinha aí que ela sempre... Ah! Ela sempre me bate, mano, essa mina aí, velho! Resistiu a voadora, mano! Pega essa loirinha aí! Amassa ela! Pega essa loirinha aí! Pega o lasco! Pega o lasco! Vai! Ué! O cara chutou, bateu no teto! Bateu até no teto, mano! Você é o passo 42.5! Caramba! Ela já tá vindo atrás de mim! Não, não, não! Sai só! Eu morri! Eu já morri! Para! Para! Socorro! Ai, não, não! Socorro! Ih, Felpo, só vou pra você agora, hein! Tô bem, tô bem! A Felpo, tirou a garra, sua amiga! Ai, mano... Que desão! Vira pelos 46. Apenetra e vira pelos 3! O jogo não vai acabar nunca! Mano, quanto tempo tá? Um minuto! Manda pro meio Meio? Botei no meio O cara empurrou a mina Tocou Mano, na moral Sete a um, hein, sete a um Segura a bola Ó, ia ser, mas eu errei Eu dei três chutes na bola Só pra mim mesmo Eu tenho TP agora Eu tenho TP agora Quero ver me pegar Socorro Acabou meu TP, mano Ai, ai, mano Mano, essa mina é psicopata, velho Ele joga apanhando Eu não aguento, eu não aguento Não dá, não dá O Felp, chama o pai padrão aí Vai Vai parar Calma, calma Ó o box, ó o box, ó o box Relaxa, relaxa Tem goleiro Tem, será que tem mesmo? Ó, nossa, é o Felp Eu ia chutar Não fui eu não, foi o Felp Então, foi o que eu falei Tem goleiro, porra Tem goleiro Essa porra Ai, tem goleiro Nossa, caralho Essa daí morreu, mano Achei uma maca ali, mano Ficou um sanguinho no chão ali, mano Chama um dentiça já pra entrar em campo aí Gatando aí Mano, eu desmaiar o eu aqui Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, gente Acabou, acabou Ai, moleque O box é o melhor É, essa mina aí É, mano Ela fez 20 pontos 20 pontos é 8 Caralho Como que ela fez 230, velho? Sem gol nenhum Como que ela fez 230? Quer ver como é que é o parkour? Vamos ver, vamos ver Volta, volta aí, volta aí Volta, volta, volta Volta aí, volta aí Abre aí, abre aí Ah, calma O parkour é solo? Ué Não, não, não Tem lobby, tem lobby É, eu vi o botão de lobby Mas eu só iniciei sem querer Ih, alá, mãe Vê aí, então Vê aí se dá pra criar aí Olha lá ele Ah, foda, mãe Ah, juntar-se, juntar-se Dei juntar-se Não, eu saí Eu saí, eu saí, eu saí Eu saí Oh, meu Deus Aí é complicado Lobby Jogadores Seis Eu vou Amigos Da onça De novo Quatro Amigo, estou aqui Pode entrar Eu não me sinto um péssimo amigo Com esse nome Entra aí, entra aí Entra aí, entra aí São três mapas o parkour Mas eu não sei se a gente vai jogar os três Não, vamos ver rapidinho Vamos ver rapidinho O que que é O louco, tem mapa Deve ser tipo um lead-up, tá ligado? Só um soco É um time? Ah, mas tem time, né? Que porra é essa? É um time Já veio com equipe desequilibrada Acho que não tem time, não Deve ser Deve ser Por ponto Igual tinha ponto nos outros De ficar passando nos lugares Ah, sim, sim, sim Provavelmente Vamos ver rapidinho Vou botar cinco Vou botar cinco Só pra... Só pra palinha Só uma palinha Só uma palinha Isso, isso Vai que eu preciso mijar, mano Vamos, vamos, vamos Deixei vermelho aqui Vou dar uma mijadinha Dei pronto, dei pronto Dei pronto, dei pronto Dei pronto 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 Vota em mim, vota em mim Quero pronto, quero pronto Ai, mano Black Cabuto virar pelos 15 Divino virar pelos 14 Boa noite Poderia me dizer o que o Next Stage faz fora de live? Joga Ah, mas tem bola mesmo Tem que levar a bola pro lugar Aí, ó Ué, calma Tem que passar a bola ali É, tem que passar a bola E aí, a cor da bola É quem me passou Meio merda, né? É, meio... Vai passar a bola pro mim aqui Calma, a gente é time? É time, é time É Tocou? Consegui Será? O cara tá se agarrando em mim, mano Ah Pela verdade, hein Ruim, hein Acho que tá melhor Não achei legal, não Vamos pro próximo Vamos, vamos, vamos Porque o futebol é muito mais legal Do que ficar passando a bola nos arcos Ixi, meu jogo crashou Nossa, meu jogo crashou Nossa, o meu também crashou Vou mijar Meu Deus Tá merda, vou mijar também O meu também crashou, vou mijar Desinstalar Nossa, eu fui desinstalando Aqui desinstalou sem querer também O jogo